Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai lá no Pesca e Pague Pesca. Fala oi pai. E aí pessoal, beleza? Nós vamos hoje fazer uma pescaria ali em Botubeirá. Vamos lá no Pesca e Pague do Passarela. Vamos ver quem que vai sair por lá. Quando a gente pega uns peixinhos bem pequenininhos, a gente faz pra pegar uns grandão. Eu já peguei um grandão. Né pai? Se você viu e você não se inscreveu no canal e deixou o like, daí a gente fica muito triste. Né pai? Beijo galera. Tchau. E aí? Puxa, puta? Pra ver E aí? Puxa. E aí? Aí vídeo E aí? E aí? Tchau, tchau. 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 Essa aqui está mais gordinha. Tchau, tchau. Acabou a pescaria e a gente está dando calma. Quem que não pegou nada? Eu. Você? O pai pegou dois só? Uhum. Tá bom, então. É isso aí, galera. Finalizando aqui a pescaria. Hoje foi fraco pra caramba. Deve ser porque está meio frio. E é isso aí. Mais pra frente vamos dar continuidade. Fazer mais alguns vídeos aí. Beijo. Beijo. Fui. Tchau. 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 Tchau.